Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Faleceu a ex-masterchefe Cecília Ramos, vítima da Covid-19 e causou comoção entre os ex-participantes. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando! Oi, gente! Participante do Masterchef 2020, Cecília Ramos, de 41 anos, morreu nesse sábado 3, vítima da Covid-19. Ela participou do episódio de estreia da temporada passada no programa exibido pela Band. Francisco Pires, marido da vítima, confirmou a morte da esposa em uma de suas últimas postagens nas redes sociais. Cecília pediu orações e confirmou que estava internada em uma UTI. Conhecida por Cissa Pretinha, a vítima preparou no Masterchef um estrogonofe de bode, prato escolhido pelo Tilo Ripa para provar da Caixa Misteriosa dos Famosos. Após ser aprovada na primeira etapa, Cecília preparou uma bisteca suína com ingredientes da cesta básica, mas o purê de ervilha não agradou o chefe Eric Jaquim. A participante não levou o prêmio da estreia, mas ganhou a simpatia do público com o seu prato, apelidade de isolamento social pelos jurados. Infelizmente, mais uma vítima super jovem dessa doença, uma pessoa pretinha que conquistou o público do Masterchef. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social, notícias.